Oi gente, tudo bem? Voltando aqui para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como que eu fiz os convitinhos, os não, o convite interativo da Paulinha, do aniversário dela. Agora vai ter aí uma penca de vídeos só falando sobre isso, porque tudo que eu for fazer, e a maioria sou eu mesma que vou fazer, eu vou trazer aqui para vocês, para ajudar aí para quem quer fazer você mesma a festa do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto. Então assim, a sua festa, para que você economize aí na hora de fazer essa festa e fazer você mesma a maioria dessas coisas. Então assim, gente, eu vou colocar aqui na tela para vocês como que foi feito, vou explicar o passo a passo. Não é tão simples, mas é muito legal de se fazer, é muito... Assim, agora, né, na tecnologia que a gente está, a maioria do pessoal está fazendo o convite assim. O que é o convite interativo? É aquele que você vai mandar para os seus convidados online, você vai mandar pelo WhatsApp, ele vai ter a opção de clicar nos botões, vai ter o botão do mapa, o botão do WhatsApp, para ele confirmar a presença, e vai ter o botão do presente, da sugestão de presente. Daí também fica ao seu critério, se você quer ou não colocar esses botões, se você quer colocar outro tipo de botão. Então a gente vai negociando. Lembrando que o tema do aniversário é pool party, né, que é festa na piscina, mas você vai fazer o tema que você escolheu e você só vai adaptando no que eu passar, tá bom? Então vou deixar aqui agora para você, espero que você goste, deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos lá ver esse vídeo. O site utilizado, então, gente, é esse do Canva, que é o canva.com, e aí ali em cima, na parte de pesquisa, eu já fui direto ao ponto e coloquei convite, festa pool party, festa na piscina. Eu já me apaixonei de início por esse convite, que vocês estão vendo que abriu. A única alteração que eu deveria fazer seria os dados. Então, como eu já tinha feito um logo para o aniversário da Paulinha, já estava até ali disponível no upload, eu consegui colocar ele e redimensionar no tamanho do convite. As informações de data, endereço, eu vou deixar esses mesmos, depois eu fiz a alteração, né, para as alterações corretas, mas só para vocês terem um exemplo. Fui redimensionando, daí você pode mudar a cor, você pode mudar todos os elementos da imagem, da forma que você escolher, não precisa deixar nada como vai estar, né. Eu não quis criar do início o convite para não demorar muito tempo, tá. Então, aí eu estava pegando uma imagem de um mapa, então você coloca lá no Google o que você quer, eu coloquei mapa.png, que são essas imagens que vêm sem o fundo. Então, eu só clico com o direito, copiar imagem, e vou lá e dou Ctrl V no Canvas. Ele automaticamente já faz o upload da imagem. Então, eu fiz ali, eu diminuí, né, a imagem do mapa, coloquei ele bem menorzinho, para poder ser um botão interativo, para a hora que a pessoa for fazer, ou a hora que a pessoa tiver com o convite lá no WhatsApp, ela vai conseguir acessar. Agora, a próxima imagem que eu vou pegar vai ser do WhatsApp, né, o logo do WhatsApp, para a pessoa clicar e confirmar a presença. Fiz da mesma forma, botão direito do mouse, copiar imagem, e dei um Ctrl V em cima da imagem do Canva. Aí, da mesma forma, você vai diminuir. Se caso você ver que a imagem tem fundo, você volta e procura uma sem fundo, tá? Agora, a próxima coisa que eu queria pegar era um presente. No fim, eu procurei, procurei no Google. Não achei nenhum que eu gostasse. Depois vocês vão ver, eu acabei pegando um. É que, na verdade, o do Google, todos tinham fundo. Nenhum disponibilizava sem fundo. Só esse daí que eu achei que era, e no fim, acabei colocando lá, e ele tinha fundo. Então, eu apaguei. Olha lá, tá vendo esses quadradinhos? Eu apaguei e fui pesquisar ali dentro mesmo, nas opções que tem dentro do Canva. Então, você digita ali nos elementos ali do cantinho da tela. Eu digitei presente de aniversário, e vieram várias opções. Então, eu escolhi um. Quando tem aquela coroinha embaixo da imagem, lá no cantinho da imagem ali do presente, vocês não têm como usar, por conta que só se sua conta for premium, tá? Se você pagar mensalmente. Então, eu fui fazendo a disposição de todos os objetos. Eu tava verificando qual seria a melhor forma, porque embaixo eu ainda ia escrever o que que era cada um, né? Então, precisava que fosse um espaço legal ali embaixo pra eu conseguir colocar. Então, olha lá, eu coloquei localização no mapinha, que a pessoa já vai saber que ela vai poder clicar ali pra ir direto na chácara, no lugar onde vai ser, tá? Então, já tem ali a localização. Depois, no WhatsApp, vai ser pra pessoa confirmar a presença. Eu até coloquei, dupliquei pra ficar com as mesmas, com a mesma fonte e tudo. Então, confirmar a presença. E no presentinho é sugestão de presente, que aí também, como eu disse, vocês podem fazer a alteração que vocês quiserem. Ah, não precisa que confirma a presença. Ah, não precisa de localização, porque na minha casa é só família e todo mundo sabe onde eu moro. Não precisa por localização. Ah, eu não quero dar sugestão de presente. Cada um dá o que quer. Não precisa por, entendeu? Então, você vai fazer esse botão conforme o que você achar melhor. E aí, feito isso, gente, o que que eu fiz? É... Eu vou criar uma outra página. Eu subi tudo aí pra ficar bem... Porque tava bem apertado lá embaixo. Então, acabei subindo todas as informações. E depois vocês vão ver que eu vou criar uma nova página pra poder colocar na questão da sugestão do presente, tá? Então, ali tô só redimensionando tudo pra ficar no tamanho certo. Redimensionado, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar, então, na imagem e no texto e vou agrupar pra se tornar uma imagem só. E depois adicionar link, igual vocês estão vendo. Aí, eu vou colocar o link da onde vai ser. Então, por exemplo, no caso aí, eu vou pegar o endereço fictício do Google Maps pra vocês verem como que coloca o endereço ali na localização, tá? Depois, no confirmar presença, a mesma coisa. Pego e agrupo as imagens pra poder colocar os links depois. Os links são todos da mesma forma. Do WhatsApp, vocês conseguem pegar, né, no WhatsApp o link pra pessoa confirmar. Daí, o que que eu fiz? Eu criei uma nova página pra poder colocar a sugestão de presente. Eu dupliquei essa mesma página e fui apagando as informações que eu não precisava. E pra poder colocar só a sugestão do presente. Que, no caso, eu coloquei o tamanho que ela calça, o tamanho que ela veste e algumas outras informações que eu achei legal, tá? Na questão da sugestão do presente. Gente, o que que você vai fazer? Você vai depois, por último... Ó, eu fui colocando uma barrinha de texto ali, né, pra poder escrever as informações. Coloquei tudo, o tamanho, o que ela calça e algumas informações. Amo todo tipo de brinquedo. Depois eu acho que eu alterei esse texto também, deixei maior. Acho que ficou bem legal. No Google Maps e peguei qualquer lugar ali, só pra colocar pra vocês entenderem se ia funcionar ou não. Coloquei na localização. No WhatsApp eu coloquei também o link certinho de qual que eu queria. Pra ver se funciona. E aí eu salvei em PDF, ó. PDF padrão. Pra poder ter a opção certinho. Gente, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Coloquei aí de forma bem simples e rápida, né, explicando a forma de como montar. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder a todos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho